Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, é unboxing. É unboxing o que se chama, né? O pessoal fala que é unboxing, é unboxing. Tem uns produtos aqui que eu escolhi no site da Loja do Mecânico pra eles me mandar pra mim, tá? Uns eu vou usar bastante aqui e eu tava precisando muito, tá? Muito. E eu vou mostrar duas ferramentas que tem aqui dentro que todo mundo tem que ter na sua caixinha de ferramentas. E todo mundo vai confirmar aqui nos comentários, vocês vão ver. Alguém passou um perrengue porque não tinha uma chave dessa. Ou eu vou falar assim, todo mundo passou um perrengue já. Eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, que gosta de ferramentas, já passou um perrenguinho porque não tinha uma ferramenta dessa. Vocês vão ver agora. Deixa eu abrir aqui que vocês vão ver. Vocês querem que eu abro qual? O grande ou o pequeno primeiro? Vamos abrir o pequeno que é mais levinho, né? Bom, Loja do Mecânico, galera, entrega a qualquer lugar do Brasil. A entrega é muito rápida. Se for aqui pra São Paulo, a entrega chega até em um dia útil, tá? Ó, nota fiscal, tudo bonitinho, tá tudo aqui. Eu vou deixar guardadinha, né? Porque nota fiscal a gente tem que ter. Vou abrir rapidinho aqui pra vocês verem. Como eu tava falando, Loja do Mecânico é top. Brasil inteiro é latente. Vem os produtos tudo bem embalado. Ó, nota fiscal, bem cuidado, ó. Olha só. Isso aqui, ó, pra não vir batendo tudo, sabe? Isso aqui é bom pra estourar, né? Você vem assim, ó. Quem tá dormindo aí na sala, assistindo o vídeo do passado, tão dormindo, então... Acorda! Aí o caba deu um pulo. Acorda! Bom, gente... Eita nóis, que coisa linda, ó. Pedir, gente, pra eles, esses discos aqui, tá? De corte. Tá vendo aqui de corte? Não, na verdade é de desbate, gente. Eu já tenho uns de corte que eu vou fazer um vídeo estourando aquele trilho de trem no meio, tá? Tá vendo aqui, ó? Aí esse aqui é de desbate. Eu já tenho bastante de corte e eu pedi esse de desbate. A gente usa direto, né? Isso aqui, esses abrasivos, desgasta fácil. A gente usa sempre desse aqui. Agora, as ferramentas que eu falei pra vocês que todo mundo tem que ter em casa ou na caixa de ferramentas, gente. Essa chavinha aqui, ó. Essa aqui eu pedi em polegada. Deixa eu ver se essa é em polegada. É esse mesmo. Ela vai de 1,16 até 3,8. Ó. Por que que eu pedi dessa chave aqui, gente? Que aqui, ó. Deixa eu ver como é que se chama. Hexagonais abauladas. Na verdade eu conheço como abaulada. A ponta dela é abaulada, galera. Tem um negocinho aqui. Eu vou mostrar nesse torninho aqui, por exemplo. Depois eu vou tirar essa plaquinha aqui e vou mostrar os parafusos que tem aqui. Quando você vai mexer, dá pra pegar aquilo, ó. Tá vendo aqui? Quando você vai mexer aqui, nesses parafusos, meu, tem chave que não entra. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho com mais detalhe. Então, ó. Tem essa aqui. Eu peguei em polegada até 3,8. Eu tenho algumas aí. 12, 10. Eu já tenho. Essa é em polegada. E essa aqui é em milímetros. Deixa eu ver. Ela vai de 1,5 até 10. Essa vai até 10 milímetros. De 12 eu já tenho. De 14 eu já tenho. Eu vou juntar com essa aqui. Então, e essa é da corneta, ó. Top, viu, galera? Esse joguinho de chave. Então, tem que ter. E é um cabinho mais longo. Assim, bom pra dar torque. Enfim. Esses aqui tem que ter na caixa de ferramenta. É, é imprecidivo. É imprecidivo que fala essa palavra? É, Lora? Como que é que chama? Imprec... Quando não tem. Acho que é imprecidivo mesmo. Fala aí, Lora. Você é mesmo? Não lembro. Bom, imprecidivo, imprecidivo. Não sei, galera. É essencial ter um joguinho desse. É esse aqui. É essencial ter. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a utilidade dele. Agora vamos abrir esse outro aqui, ó. A utilidade que eu falo que, às vezes, é um perrengue danado. Eu, às vezes, tinha que... Quem nunca deu uma baulada no esmeril na cabeça? Estragando a chave? Às vezes a gente faz. E eu já fiz. Eu já fiz esse... Precisei e tive que dar uma bauladinha na cabeça do negócio. Agora eu vou abrir esse outro aqui que eu precisei também e eu escolhi no site lá. Essa aqui é uma coisa mais simples, mas eu tava precisando. Às vezes a gente vai... Olha só, que da hora. Eu vou fazer a montagem dele pra vocês verem. Aqui é um box, galera. Isso aqui, na verdade, ó. Esse tem aqui, ó. Não sei se vai dar pra mostrar tudo. Depois eu vou montar e mostrar montado pra vocês. Ele é um carrinho aberto para ferramentas com uma prateleira. Tá vendo? Com uma prateleira. É o modelo FG808844, tá? Esse carrinho aqui. É até pra 10 kg. Tem todas as especificações. Então esse é um carrinho tipo de ferramenta. Você vai trabalhar montando uma máquina, desmontando, carro, furadeira, torno, qualquer coisa. Ele é um carrinho que você coloca do lado ali, coloca a ferramenta. E eu tava precisando de um desses, gente. Olha só. Ele vem aqui, ó. Aqui é pra botar chave de fenda na lateral, ó. Tem as prateleirinhas. Eu acho que aqui é os pezinhos. Bom, eu vou montar ele pra vocês. Vou montar rapidinho. Aí eu vou mostrar ele já montado. Aqui eu acho que é os acessórios que vem nele. Deixa eu ver. Ele vem uma dessas. Deixa eu ver isso aqui. Vem uma prateleira. Vem a outra. Tá vendo? São três prateleirinhas. Então é um carrinho de ferramenta básico. Foi o que eu pedi, tá, galera? Eu não queria uma coisa muito extravagante. Eu sou um cabelo bem delicado também. Não gosto de coisa muito exagerada, não. Também eu não tenho tanto espaço, né? Vocês já estão vendo como que é aqui. Na verdade, isso aqui é pra usar lá no salão. Porque eu tô desmontando muita coisa. Então vem esse carrinho, eu vou montar ele pra vocês. Vocês sabem que na televisão, no YouTube ou na televisão, em qualquer lugar que vocês estão assistindo, é rapidinho, né? É assim. Quando a gente volta, já volta montado. Olha só, galera. O carrinho de ferramenta aí, ó. Aqui é pra colocar chave de fenda, né? Dá até pra adaptar algumas coisas aqui, se quiser também, ó. Alguma basezinha. Aqui é pra puxar, né? O carrinho. Ó. Bom, gente. Eu tava precisando muito de um desses, tá? Pra me levar lá pro salão. Pra tá colocando as coisas em cima. Porque perde muito. A gente usa um negócio aqui, usa outro lá. E sempre vai... É... Perdendo. Perdendo assim, dentro do ambiente, né? Quando é um tempo, passa um tempo, a gente acha de novo. Aí esse carrinho ajuda, né? A gente manter sempre em cima do carrinho. Entendeu? Então é isso aí, galera. Falei pra vocês que aqui era rapidinho, ó. Já apareceu montado, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês... É... O detalhe que tem nessa máquina aqui pra usar aquela chave. Tá? Essa chavinha aqui, ó. Que eu mostrei no início do vídeo. Eu vou abrir elas aqui e mostrar pra vocês ali. Beleza? Vou abrir aqui, galera, ó. Uma chavinha da corneta, hein? É maca boa essas aqui. Quem conhece aí sabe. Olha só. Ela vem até um... Um negocinho que acaba pra endurar aqui, né? No chaveiro. Vou colocar na chave. Olha que da hora. Vou ver se aqui é... Que chavinha que é essa aqui. Se é polegado ou é vilinho. Essa aqui mesmo. Eu vou tirar aqui. Só pra vocês verem... Às vezes a gente passa um perrenguinho nisso aqui, ó. Aqui já é um, ó. Ela é grande e você consegue desrosquear ela meio que de lado, assim, ó. Tá vendo? Ó. Aqui já é um, ó. Quando tem assim, ó. Você consegue virar um ângulo, dar um ângulo nela. Se for aqui, você não consegue. Ela só entra reta. Essa baulada é pra isso, ó. Ó. Tirar aqui. Na verdade, eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Que é aqui dentro, ó. Olha só aqui, galera, ó. Tá vendo esses parafusinhos aqui, ó? Tem dois... Um parafuso além aqui. Tem um aqui e um aqui. É do... Da caixa Norton dele, ó. Que segura a caixa Norton. Aí aqui... Às vezes você vem aqui, ó. Você vai folgar. Ó. Folguei aqui. E tem que ficar toda hora assim, ó. Olha lá. Tipo meia volta, ó. Demora muito. Às vezes você tá apressado e tal. Demora muito. Uma chave dessa aqui, se o espaço fosse menor, já era ruim. Imagina, ó. Só dá pra entrar a chave, praticamente. Se o espaço fosse menor, ainda ela entrava. Mas o detalhe dessa chave é que você vem aqui, ó. Ó. Ele entra de lado, ó. Ele tem um ângulo bom assim, ó. E você vem só aqui, ó. 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 Já saiu o parafuso. Ele entra meio que de lado, ó. Tá vendo? O detalhe, ó. É a chave abaulada. Serve pra isso, gente. Então, meu. Pra mim, vai me ajudar muito esse joguinho de chave. Ele não vai sair de pé de mim, essa chave aqui. Toda caçadinha que eu for, eu vou levar esse joguinho aqui, ó. Eu não vou nem deixar na minha oficina aqui. Vou deixar no meu... Na minha maletinha das caçadas. Tá vendo? Eu já coloquei. Ó. Pra montar é muito rápido. Aí você vem aqui e dá o toque, ó. Deixa eu ver se esse daqui tá apertado. Ó. Tá, ó. Aqui já tá apertado. Eu vou fazer o teste no último lá. Tá vendo aqui, ó. Que esse último que é ruim, ó. Tem um parafusinho lá. Tá meio escuro, mas dá pra você... Ó. Esfolguei ele. Você vem aqui, ó. Ó. De lado, ó. Tá vendo? Lá o parafuso. Deixa eu dar uma clareada aqui pra vocês verem. Tá vendo lá? Ó. Olha lá o parafusinho saindo. Então, meu. É muito prático pra isso, gente. Um joguinho desse eu já sofri muito por causa disso aqui, ó. Não tinha um... Uma chavinha dessa. Tá vendo como é prático? Então eu comprei mais por causa disso. E gente... Sempre precisa de um desse aqui. Eu... 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 Eu faço desafio aí. Alguém não ter precisado de uma dessa aí. Deixa nos comentários aí. Beleza? Então deixa eu montar aqui de volta. Pra gente tá finalizando esse vídeo. Bom, rapaziada. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Olha só a quantidade de produto que chegou pra nós aí. Isso aqui, gente. Tava precisando demais. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Em polegada da Vonder e da Corneta em milímetro. Peguei em polegada em milímetro. Peguei os disquinhos de corte também. E esse carrinho, gente. É um carrinho bem fornido, viu? Ó. É fornidinho. Quando a gente começa a montar, ele... Antes de apertar, fica meio mole. Mas depois, ó. Depois do aperto, fica fornido. Vai me ajudar muito isso aqui. É... Vou deixar os links aí tudo na descrição do vídeo, tá? Se você quiser comprar, além do preço ser muito bom na loja do Mecânico, você consegue usar o cupom de desconto, que é o Passarote, tá? Então, vai fazer uma compra. Lá no final da compra, que aparece a forma de pagamento e tal, vai ter a opção de vale compra ou cupom. Aí você só escreve lá Passarote, tá? Colocou Passarote, você já tem um super desconto top demais lá no site, beleza? Isso é em qualquer produto, não só é pra esses aqui, não. Qualquer produto lá no site, coloca o cupom de desconto Passarote, vocês vão ter um descontinho top, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ferramenta nunca é demais, então, todo mês aí, ó, vamos estar atorando, comprando ferramenta e vocês ajudam nós também aí usando o cupom, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima. Tamo junto. Valeu!